Oi queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui Vamos pra mais uma tiragem de romance pros signos de elemento água Essa semana tem tema, tá? Eu sempre faço tiragem dos signos todo final de semana Dois vídeos no sábado, dois vídeos no domingo Cada vídeo com três signos, tá? Estão todos lá na playlist de tiragem pra romance Durante a semana eu faço tiragem pros signos normal, tá? Ele ou ela vai entrar em contato com você? Essa é a pergunta dessa semana Gente, às vezes o universo não responde assim, ó Sim ou não? Não é assim que eles respondem Às vezes mandam uma mensagem respondendo Um conselho, sei lá, uma direção, seja lá o que for Mas a pergunta é essa Lembrando que a tiragem é temporal a partir do momento que você tá vendo Mesmo que você tá vendo aqui depois de um ano, depois que eu lancei Nada por acaso Pode não ressoar pra você É impossível ressoar pra todo mundo Então cuidado pra não ficarem se iludindo Será que a pessoa te ama? A pessoa não tá nem aí pra você Tá? Por favor, tá? Tenha discernimento antes de procurar tiragem coletiva de tarô de romance no YouTube Tá? Pode ser que espelha de tiragem espelhada quando tirada a sua conexão Saia na sua, a situação dela Por exemplo, se você é de peixes Sua conexão é de virgem Tá? Pode ser que a situação dela saia na tua tiragem Tá bom? Até porque a pergunta é da pessoa em relação a você Então provavelmente sim, tá? Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo Não precisa ficar perguntando não Tá bom? Vamos lá pra peixes Então, gente Vamos lá pra tiragem de peixes Para romance Ele ou ela vai entrar em contato com você Lembrando que o universo não responde Às vezes de uma forma diferente Tá, gente? Olha também os outros signos no mapa de vocês Que é importante Eu sempre dou essa embaralhada antes de De pegar o espírito dos animais Talvez eu faça uma tiragem mais rápida Olha só, gente A carta da ocha no fundo do baralho Vamos ver o que a gente vai falar aqui A carta da abelha A carta da... Como é que fala? Corvo A carta do tubarão Que coisa, né? Com a carta do pavão Tá Gente, tá muito claro aqui pra mim Tá Muito claro Que eu tô sentindo que vocês estão nesse pavão aqui Essa pessoa, por algum motivo Por algum motivo Ela tem que ir até você Ela quer ir até você E ela vai aparecer do nada Vai bater na tua porta aí do nada Desce e o cara fala com você Muito forte aqui Tá vendo que eu tô se carando aqui A carta do tubarão É uma carta que fala de uma pessoa Que já tá e te rondando Essa pessoa já tá te rondando já Sabe Só que essa carta aqui do corvo Como a carta da abelha Simboliza que ela É como se ela tivesse que ir escondido Até você Sério Tô sentindo que ela quer ir até você Mas ela tem que fazer isso escondido Ela tá te vigiando já Ela já tá te rondando aí Fica te procurando em rede social E você tá lá ali Da macacata e da borboleta Que você tá lá livre e leve e solta Passando a vida Fazendo tuas coisas Saindo Curtindo a vida Dando uns beijos na boca também Tem que dar mesmo Se tiver fim Você tá nem Você não tá nem percebendo Tá nem percebendo Tá Aí, gente Aí aquele negócio, né Pode ser um triângulo Pode ser um triângulo Como eu sempre falo Se tiver triângulo Eu não tenho nada a ver com isso Por quê? Porque por que a pessoa tem que ir escondido Ver você? Só que ela tá forte Com a gente escondida também Algum motivo tem Tá Eu acho que ela não tá Tipo assim Ela não quer te fazer uma surpresa Ah, eu vou te escondido Te fazer uma surpresa Não é bem isso Ela tem outras pessoas Que ela tem que ir escondido Só que ela já tá te rondando já Tá Eu vou tirar Ah, primeiro eu vou tirar o oráculo Depois eu vou Vou tirar o tarô Hoje eu vou usar tarô Tarô carcanos maiores também Tá Aí deixa nos comentários O motivo Essa pessoa Que negócio Gente, assim Eu não gosto de falar de triângulo Porque tem uma outra pessoa Sabe Eu acho meio que até antiético Pra ficar falando aqui de triângulo Mas algum de vocês é triângulo Se a pessoa tá casada com o outro Tá namorando Sei lá E se a pessoa tem que ir até você Ela não consegue falar contigo Pela rede social Seja gentil com você mesmo Amplifique Amplifique suas emoções positivas Tá vendo que tá pisando aqui com cuidado Esse baralho é lindo Tá vendo que ela tá pisando com cuidado Na água Essa pessoa tá fazendo Essa coisa com cuidado Tem muita água aqui Muita emoção A pessoa gosta de você Aqui tem água também É aventura aqui embaixo Quer dizer É uma aventura pra ela Tem que ir Amplifique suas emoções positivas Olha a outra carta linda Seja gentil com você mesmo Já pode você se dar valor Se respeitar A gente vai entender Que é um tarot Tem que ir com muito cuidado Até você ter mais gente envolvida Aqui claramente O diabo Eu não tô sentindo Energia boa não Tô sentindo a energia da pessoa Que ela tá lidando Vamos jogar Arcanos maiores aqui Tá O diabo É uma carta que fala também De apego De uma pessoa obsessiva com ela Eu acho que essa pessoa Tá obsessiva com ela Por isso que ela não consegue Até você Roda da foto Essa pessoa vai De qualquer jeito É uma situação destinada Tá Uma situação destinada É tipo um encontro Destinado mesmo A estrela Tem uma cor de cura aqui A torre Gente Mais destinado que isso Impossível A torre Essa pessoa vai aparecer Falei pra você Que essa pessoa vai aparecer Do nada A torre é uma intervenção divina Mas é uma carta Que também fala De De situações repentinas Aqui não tem como Roda da foto No com a torre O mundo No fundo No baralho É uma carta Que fala de viagem Algum de vocês Moram longe Dessa pessoa mesmo Moram longe Oito de ouro embaixo Tá vendo? Ela vai mesmo A roda da fortuna E esse tubarão aqui Esse tubarão É essa pessoa Perto de você É uma pessoa Que pensa em você O tempo todo A vida dela Mexia Né? Enfim Gente Não vai ressoar Pra todo mundo Cuidado com a ilusão Isso aqui é uma pessoa Que você tem certeza Igual de você Tá? Porque tem gente aqui Que vai se iludir Achar que a pessoa Vai voltar Porque é de peixes Não é bem assim não Roda da fortuna Dois de copas Gente Tô falando Dois de copas Uma parceria De muito amor Aqui Roda da fortuna Fala de um encontro Destinado Ainda mais com dois de copas E é uma carta Que também fala De mudança de círculo Temperança Reconciliação Vocês vão se reconciliar aí Dois de copas Talvez eu tirar De semana Seja um pouquinho Mais rápida Tá? Os amantes Gente Aqui tem um encontro De almas Eu vou falar em todo o vídeo Que sai Só que um recadinho Aqui Algumas pessoas Vieram reclamar Fala Você fica criticando Você fica criticando Essa coisa de Contrato espiritual Mas você fica falando De encontro de almas No seu canal Encontro de almas É uma coisa Conexão de almas É uma coisa Contrato espiritual É outra Completamente diferente Eu nunca vou falar De contrato espiritual Você tem que ficar Com essa pessoa Tá? Então o contrato Se fizer não te dar Isso pra mim Não é assim Nunca que eu vou falar Isso aqui Mas aqui tem Uma conexão Não tem Ainda mais com o Roda da Fortuna Uma conexão Tem a conexão de alma Com outras pessoas Também O carro Viagem Gente Muito forte de viagem Ó Seis de copas Saudade de alguém do passado Também pode falar De outras vidas Mais uma carta aqui Ah, caiu Pagem de copas O mensageiro do amor Essa pessoa Tá desesperada A estrela Nossa Tá saindo Tudo sozinho Oito de paus Viagem também Gente Muito forte Uma viagem aqui O que mais? Ela vai receber Alguma intuição divina Também Quatro de copas Ah, gente Sem você A vida não tem graça Meio que isso Mais uma carta aqui Quatro de copas É a parte emocional Nossa É uma carta de cansaço É uma carta de cansaço É, essa aqui tem Me mostrar Que essa pessoa Tentou esquecer você E por algum motivo Não conseguia Aqui é um conto destinado Então era pra você mesmo Aqui um conto destinado Cinco de pau Ah, o que que eu falei pra você Pra vocês O carro com cinco de pau Ela tá tentando ir aí Por algum motivo Tá dando briga Lá no lado dela Ela tá lidando Com uma pessoa Marido Ou esposa Então é uma pessoa É uma pessoa da família Dela mesmo Que não deixa ela fazer nada Sempre dá briga Por isso que tá difícil Ela ir aí Já tentou várias vezes Nove de pau Vários tentativos A torre Mas a torre Não tem como fugir não A torre vai aparecer Ó, mais gente envolvida mesmo Olha só Mais gente envolvida Três de copo Fala disso Olha só Que tá querendo aparecer aqui O diabo Ela tá lidando Com uma pessoa Que tá amarrada nela Aqui pode ser uma pessoa Da família dela Seja lá o que for Mas pode ser Uma esposa ou marido Que é uma pessoa Que tá obcecada com ela Torre Deixa aí nos comentários A situação de vocês Oito de ouro Com dois de espada Exatamente Oito de ouro É investir pesado Numa situação Aqui é de verdade Aqui não é pouco caso não Aí dois de espada É a carta da máscara Eu tenho que vestir Até você Mas eu tenho que disfarçar também Eu tenho que montar Alguma estratégia Até você Mas com a torre Ela vai Já tá Já tá montando Uma estratégia Já Mas tem que ser Uma estratégia muito boa Porque tem alguma pessoa Ali bem Cavaleiro de paus Vai mesmo Faz se jogar na situação Ó, cavaleiro de ouro Cavaleiro de paus Cavaleiro de copas Posso ser que vocês tenham Brigado aí Essa pessoa vai Que é destinada mesmo Esse encontro É destinado Vou tirar o secret traveler Essa pessoa vai Entrar em conta com você Óbvio Porque ela vai Bater aí Acho que eu nem precisaria Tirar esse oráculo não E ir direto Para o anjo do romance Eu vou tirar só uma cartinha Só Tá Amigos viajantes Companheiros viajantes Suporte está em torno De vocês A cada parte da espiritualidade Tá ajudando Nessa situação aqui De juntar vocês aí Tá Suporte está em torno De vocês Espiritualidade Portões do triunfo O sucesso expande Sua vida Vai ser um grande Uma grande É Um encontro Casamento Essa situação envolve casamento Essa pessoa casada A maioria de vocês É pessoa casada Aí gente Eu não me responsabilizo Não sei o que se vê Ó Codependência Vícios estão afetando Sua vida amorosa Ela está lidando Com uma pessoa Que gruda nela Dependente emocional dela E Dependente emocional dela É uma coisa de Até um relacionamento Meio Tóxico Sabe Essa pessoa gruda em você Não sei se também Você é uma pessoa Que está sofrendo Engano Nessas relações Uma das partes Veste uma máscara De engano Você merece amor Você é amado É Você vai ficar aqui Ó Liberta Está na hora De você tomar o controle Da tua vida Essa pessoa aí Presa na situação Estou sentindo Essa carta Para mim Fala no geral De sabotagem No geral Essa pessoa Que ela está lidando A pessoa que sabota Toda vez Se for uma esposa Ou marido Toda vez que essa pessoa Fala Vou ali Resolver Vou ali na casa Não sei o que Resolver um problema Vou ter que viajar Ali rapidinho Ah Bota um monte de coisa Para ela fazer Enche de tarefa E essa sua conexão Não consegue fazer nada Desde que seus amigos Te ajudem Peça e aceite O apoio Desde mais Conversa de coração Para coração Fale sinceramente Seus sentimentos Um com o outro É bater uma conversa aqui Aí gente Isso não entende Também Isso entende Porque de repente Ela está lidando Com uma pessoa Que sabe Que a sua conexão Está lidando com um par Se for realmente isso Esse par já está percebendo Que ela não está mais afim Então bem Fica mais insegura em cima Essas coisas acontecem Ninguém pode julgar aqui Mas algum de vocês É uma pessoa Essa pessoa Essa terceira pessoa É uma pessoa meio tóxica Tá? Deixem nos comentários A situação de vocês É isso Então gente Vamos lá para a tiragem De câncer Para romance Eu estou refazendo A tiragem Né gente Estou refazendo A tiragem Então você está até com Um negócio diferente aqui Essa pessoa Vai entrar em contato Veja os outros seguidores No mapa de vocês Também Que é muito importante A carta da lontra Carta da lontra Vamos lá ver Guaxinim Nossa gente Que é um negócio ali Vocês ouviram O ventilador caiu Eita Carta do Corvo Agora caiu de vez É Já caiu uma coisa ali É um negócio Ele caiu Ele caiu Ficou na beiradinha Assim Depois caiu de vez Esparramou no chão A carta do sapo Com a carta da abelha Com a carta da abelha É Vamos lá Eu vou até fazer um vídeo Para quem é câncer Quem tem forte câncer No meu mapa No meu mapa No mapa Fazer uma tiragem extra Para vocês Bem gente Vamos lá Tiragem de romance Quem já acompanha Quem já acompanha meu canal Tempo Tanto essa energia O câncer é o signo No meu canal Que menos tem visualização Eu posso botar o título mais lindo do mundo Que não tem muita visualização Quem é canceriano forte no mapa Não vê muito o meu canal Porque só sai essas energias Por quê? Porque é para ser meio Não é para todo mundo Que tem câncer forte no mapa Mas muitos de vocês Estão vivendo uma ilusão De uma questão de romance E não é Essa situação que você está vivendo Não é o que parece ser Por que eu estou falando isso aqui? Porque essa situação Olha só Essa carta fala de um grupo de pessoas Aqui está Como caiu essa carta? Que eu falo Ah Um grupo de pessoas grande O universo já está Para algum de vocês Já tentando alertar Que vocês estão vivendo uma ilusão E está repetindo Porque essas tiragens Tipo as minhas Que sai esse tipo de assunto É tipo uma torre para você Torre fala de quebra de paradigma Só que muita gente vê os títulos assim Você está vivendo uma ilusão Essa situação não é como parece ser Saia dessa situação E muita gente ignora os vídeos Porque é um título Ah Vai ver a negatividade Está falando que a minha situação Não vai para frente Não sei o que Não vou nem ver o vídeo Por isso que esse câncer Não tem muita visualização Isso aqui é a confirmação Que realmente está ressoando Para um grupo Que eu acho que é um grupo grande Tá Vocês estão numa Alguns de vocês Estão vivendo uma conexão romântica Em que a pessoa está Totalmente desconectada de você Já não tem mais sentimento por você Às vezes até fala com você Que gosta de você Mas não age conforme fala E muitas de vocês Estão achando que Que tem que ficar insistindo Nessa conexão Porque acham que tem um contrato espiritual Com essa pessoa Que é um assunto Que eu não gosto de falar No meu canal Por causa disso que acontece A pessoa pode estar Mostrando de todas as maneiras Possíveis e impossíveis Que não está afim de mim Mas como eu acho Que eu tenho um contrato Acredito que eu tenho um contrato espiritual Com a pessoa Eu tenho que ficar esperando Essa pessoa voltar para mim Por que eu fiz essa introdução toda Você lembra que ele caiu ali O ventilador Quando eu comecei a fazer tirada Um ventilador pequenininho Ele caiu para a ponta Ele ficou pendurado Depois caiu de vez Quer dizer Essa situação já está quase Sendo arrancada de você De vocês Essa carta da Fênix aqui Com a carta do Beija-Flor Ainda mais com a carta da Ostra Vem dizer o seguinte Para um grupo de pessoas Grande de pessoas Que tem câncer forte no mapa E está ressoando essa tiragem Essa situação Essa ilusão Que vocês estão vivendo Vai ser arrancada de vocês De uma vez por todas Essa pessoa Vai sair da tua vida Se não for por bem Vai por mal Toma energia de mega torre aqui Tá Vocês insistiram demais Numa situação de uma pessoa Que já estava demonstrando Há muito tempo Que não estava afim de você Cuidado com esse negócio De contrato espiritual Eu tenho um contrato espiritual Cadê esse contrato Gente? Me mostra Vocês não tem que ficar Esperando ninguém Por favor Não esperem ninguém Nunca Viva a vida de vocês Inclusive sim Investir em outras pessoas Para se relacionar amorosamente Porque essa situação aqui É uma situação que chegou Num nível Tipo assim A gente vai ter que arrancar Essa pessoa da de você Porque vocês não percebem Vocês não querem ver Não largue a tiragem Eu sempre falo para vocês Não largue a tiragem Quase ninguém vai ver Porque ninguém vê câncer No meu canal A carta da Fênix Fala de uma transformação profunda Para um grupo de pessoas Está parecido com a tiragem coletiva Do portal 1111 Que eu fingi a 11 de novembro Talvez eu lembre E deixe aqui embaixo E procure E a tiragem também De lua nova Em Sagittário Que também saiu Uma energia De uma situação Que vai ser arrancada De vocês Muitos de vocês São de câncer Gente Claro que não vai Ressuar para todo mundo De câncer Quem tem câncer Forte no mapa Algum de vocês Essa pessoa Você pode estar imaginando Pode gostar de você sim Mas é uma pessoa Que já demonstrou Que gosta de você A diferença está aí De uma certa forma Demonstrou que gosta de você Para algum de vocês Que essa pessoa É uma ilusão A pessoa pode até falar Que gosta de você Mas não age de acordo Ela foge de você Fica dando desculpas Esfarrapada Antes de procurar Tirar a tiragem de tarot No YouTube De romance Perceba os sinais Que essa pessoa dá Tá Essa situação Vai ser arrancada De uma vez Por todas Na sua vida Aí gente Vai cair uma mega torre Aqui Você Sei lá Essa pessoa vai chegar Na tua cara E falar Eu não quero nada Com você Eu não gosto de você Ou vai parecer Com outra pessoa Eu sinto muito Vai parecer com outra pessoa Para algum de vocês A pessoa gosta de outra Ou de outro Eu sinto muito Falar isso Ao invés de falar assim Tipo a gente mandou Essa carta aqui Pode simbolizar as mensagens Que a gente tentou mandar Para você Várias vezes Só que você estava fechado Eu não aceitava Não aceitava Inclusive Tiragem de outros tarólogos Não só o meu canal Saiu há pouco tempo O xamanista tarô Tiragem de câncer Está vivendo uma ilusão A carta do sapo Fala de limpeza A situação Você limpa Da sua vida A carta Fala de cura Só que eu não precisava Chegar nesse ponto Entendeu De ter se arrancado De você Essa situação Que é uma pessoa Que embora muito de você Já estava te ignorando Há muito tempo Essa carta aqui Fala de máscara É uma farsa A situação é uma farsa E para mim A carta do corvo Sempre dá uma energia De outras vidas Você traz isso De outras vidas Inclusive Esse tipo de comportamento Que é um ciclo cárnico Repetitivo Está muito forte Isso aqui para mim Isso aqui vem formar Que essa situação Vai ser arrancada De um grupo De pessoas Não larga a tiragem Se você está achando Que está ressonando Para você Fica aí Vou tirar um oráculo Aqui Vamos ver o que eles vão falar Aqui Eu estou refazendo a tiragem Porque é primeiro Tirar só a mesma coisa Não essa situação Que você está vivendo Uma ilusão Gente A pessoa está te ignorando A pessoa não está afim Cai fora Vai viver A tua vida Com outra pessoa O outro fica sozinho Sabe Vocês não tem Que esperar ninguém Não esperem ninguém O universo nunca quis isso Quem que enfiou Essa caraminhola Na cabeça de vocês Celebres diferenças Estou achando Que isso aqui é para mim E para vocês As minhas tiragens As minhas tiragens São diferentonas Mesmo As minhas tiragens São diferentonas Mesmo Estou falando que são melhores Ou piores Não Só diferentes Então eu te falo assim Quando você Você ficou Muitos dias Vocês ficaram focados Em tiragens Que só continham Título bonitinho Se a pessoa te ama Se a pessoa te ama Encontro de almas Aquela coisa toda Realmente tem encontro de almas Eu falo aqui direto No meu canal Só que é uma pessoa Que você já sabe Que gosta de você É uma pessoa Que já demonstrou Essa pessoa Essa pessoa aqui da tiragem É uma pessoa Que nem está aqui Ela nem está aqui Na tua energia mais Já demonstra Há muito tempo Porque Você Até esquece Que você existe Desculpa falar isso Celebres diferenças Gente Cuidado Quando você vê Tiragem Estou achando Que é tiragem de tarot Com título diferente Aceita as coisas Diferentes Fora da casinha Aceite as coisas Fora da casinha Seja espontâneo Ah gente Eu por exemplo Sou bem espontânea A vida Não é uma coisa Muito simples Essas conexões De românticas São difíceis Eu por exemplo Já me iludi Várias vezes Na minha vida O mago Vamos lá Ver com o arcano maior É o universo Essa carta fala De um ser Que habita Dos dois mundos O mundo Quinta dimensão E terceira dimensão Eles vão pegar Essa situação Arrancar de você Mas eles que vão Ter que fazer isso Porque vocês Não tomaram partido Vamos lá Jaca só O arcano maior Porque a vida De vocês Precisa ir pra frente Não vai demorar Muito não Sacerdotisa Fala de intuição Também fala De espiritualidade O eremita Que é mais A justiça Tá vendo A justiça Fala de karma Eles estão entendendo Que você não Aprendeu lição ainda Porque a gente tem Que arrancar A situação de você Mas a macata Fala de você Também fazer Uma escolha justa Pra você Eu sempre falo aqui Não escolher nada É uma escolha Permanecer numa situação É uma escolha A estrela Fala de cura Essa situação Vai ser curada Por mal mesmo Aqui ó A força embaixo A força é uma Cata Fala de você Tentar controlar Uma situação Que já morreu Gente essa pessoa Nem saiu aqui Na tiragem Essa pessoa Tá totalmente Desconectada De vocês Eu sinto muito Falar isso Três de pau Já tá na hora De botar a vida Pra frente Que foi meu amor Vem cá Snowzinho Tá meando Tão vendo Vem cá Snow Snow é o gato Vem cá Vem Vem cá mamãe Vem cá mamãe Sacerdotisa Seis de copas Fala de vidas Passadas Também Pagem de espada Cata fala de internet De estudos O que mais aqui Seis de copas Com a sacerdotisa Seis de copas Também fala De apego ao passado Assim A passada Mas é uma carta boa Mas aqui pode falar De apego ao passado Oito de posto Ó Duas cartas Fazem intuição Eu já fiz tiragem Para de câncer É assim Que vocês não estavam Vindo a intuição De vocês Vocês deixaram Apego ao passado Tomar conta Do seu subconsciente Cinco de ouro A carta do abandono O que que eu estava Tentando avisar Para vocês Ó Meu amor Sacata fala de inspiração Divina também Oito de posto Ó meu amor Você foi abandonado Essa pessoa Vai te abandonar Essa pessoa Não está mais afim Sacata fala do abandono Ó Tentou te intuir Desapega O que que esse Oito de posto Sacerdotisa Trazem Ai meu Deus As cartas estão vivas Viu O enforcado Que é uma carta Que fala de estagnação É uma carta Que fala de você Olhar a situação Por todas as perspectivas Sair do ego Observar o comportamento Dessa pessoa Cuidado com palavras Se a pessoa fala uma coisa E age de outra forma Preste atenção De como ela está agindo O sol Duas cartas de iluminação Aqui ó Ó Sete de paus Com o diabo embaixo Ó O diabo fala de apego É O enforcado Não é? Justiça Duas vezes a justiça aqui Caiu duas vezes É Eu falei Vou deixar aqui Duas vezes a carta da justiça Justiça É uma justiça divina Essa pessoa sai da tua vida Mas é O karma O karma Você não fazer nada Vai criar um karma Ó O diabo Gente As cartas saem sozinhas Elas pulam sozinhas Elas forçam Pra sair do baralho Aqui é Eu me falei Isso até em outro vídeo Isso aqui é uma materialização Do plano espiritual Pro plano físico As cartas pularem sozinhas Ó Dez de espada com o diabo Pulou sozinha Que vocês viram É uma situação tóxica Pra você Que tava acabando com você E vai Mas vai finalizar Mas vai doer A justiça fala De você vai colher O que você plantou O louco Querendo pular Agora Eles são demais Gente A carta pulando O baralho O louco É o início De uma nova jornada Justiça Sete de copo Você tava Sem saber o que fazer Sete de copo Fala de eu não sei o que fazer E vocês vão ficar nisso Um bom tempo ainda Parando a vida de vocês O carro Que tua vida Precisa progredir O carro fala de progresso O que mais aqui Com a justiça Tô sentindo esse corvo Te resgatando Eu tô bem aliviada De fazer essa tiragem aqui Sabe Pra finalizar A situação de vocês Cavaleiro de ouro É um cavaleiro Cuidadoso É como se fosse Um presente do universo Pra você Entendeu Você vai ser Vai ser dolorido Mas depois Você vai entender Que vai ser muito melhor Pra você Uma situação Que tava parando Tua vida Ó Quarto de copo Você tava assim Tava parando A tua vida O universo botando Um monte de oportunidade E você tava negando Mais uma carta aqui Que que foi Snowzinho Snow tá aqui Todo carente Ô Snow Vem cá Tava na chuva Quatro de paus Fala de estabilidade De estabilidade Fala de espiritualidade Tornar sua vida Mais estável Um set de paus Aqui Que é a carta que fala De ficar na defensiva Você não tava aceitando Não adianta A estrela Pra finalizar O tarô Que eu vou tirar Uns oráculos Aqui Tá gente O imperador Rei de espada O que mais Que essa estrela Tá com o imperador Vamos lá Tô sentindo Que a energia Dessa pessoa Aqui Ó Ó A lua saiu Gente As caras tão pulando Sozinha A lua invertida Alguém saindo De uma ilusão Com dois de espada Que fala de negação Ah Quem é mais Que esse imperador Gente Olha só Esse imperador Tá aí Por quê Imperador Quando sai Gente É uma nova pessoa Tem certeza absoluta Do que quer A energia Dessa pessoa Que você gosta Muito forte Ser um homem Ou pode ser uma mulher Mas muito forte A maioria de vocês É um homem E quando sai Se a pessoa Não quer nada Com você Porque não quer mesmo Tá muito certa Do que quer O que que Essas duas cartas Estão aí Cavaleiro de pausa E o julgamento Tá vendo Gente A hora da verdade Lua invertida Fala você Saindo de uma ilusão Alguma coisa Sendo revelada E o julgamento Fala de a hora Da verdade De uma revelação Também Você vem A verdade Encarar a verdade Cavaleiro de pausa É um cavaleiro Aventureiro Gente É uma pessoa Que não queria Nada sério mesmo Eu sinto muito Aqui um monstro Arcando maior Aqui Nove de copa Sacerdotisa Oito de ouro E por que Que o imperador Saiu como imperador Oito de copa Essa pessoa Já foi embora Há muito tempo Ela pode Até falando Com você Mas é uma pessoa Que energeticamente Já foi embora Um de copas É uma pessoa E embora Rei de pausa Dois de copas E o alu invertido Eu falei pra vocês Que essa energia Era isso aqui mesmo Viu? A justiça Duas vezes aqui Justiça O universo Vai intervir aqui Como uma justiça divina Deve ser Seis de paus Seis de paus Seis de paus Seis de paus De vitória Ih, rainha de ouro É um louco Fala de uma nova jornada Duas cartas Pra justiça Aqui mais uma vez Quer saber Por que a justiça Saiu duplamente Como é que você vai descobrir Pra cada um de vocês Vai ser diferente O diabo Tá vendo É uma soça Muito tóxica Pra você Tava acabando Com você Ah Gente A torre Intervenção divina Falei pra vocês Que ia cair Uma mega torre Eu tava pensando Nessa carta Quando eu estava Embaralhando Vai cair uma torre Tô sentindo Cheirinho de torre Vai cair uma mega torre Que a casa vai cair É tipo O universo Não dá mais Pra você ficar Nessa situação Não tem como A gente já mandou Vários avisos Você não quer enxergar Uma mega torre Mega torre Vai trazer dor Mas vai ser um livramento Torre Não tem como fugir da torre Torre é uma intervenção divina Torre com a justiça Duas vezes Não tem como fugir Cipro de ouro Abandona Ó Rei de espada Essa pessoa Talvez ela mesmo Vai falar pra você Que não tá afim não Você não esperar por ela É gente Agora vai acabar E é um grupo grande Não é um grupo pequeno não Muita gente que ignorou Mestiragem Infelizmente A casa vai Eu tô achando Que é felizmente Que vai sair de uma ilusão Agora a vida vai andar A torre é uma carta Fala de máscaras que caem De derrubar uma situação Na sua vida Que não tem uma base sólida É uma coisa falsa Fala de sair da ilusão A carta da lua Mas vai ser uma merda Torre é assim Sinto muito gente Mas assim Já viu situação parecida Já Já viu situação parecida Comece agora Vem o primeiro passo Eles tão falando Que ainda dá tempo De você mesmo decidir isso Tem uma pessoa aqui Dando tchau Tá vendo Pro novo rumo Tá vendo O que mais? Mais uma carta É alegria e deleite Abre seu coração Para alegria Eles tão falando Que vai doer muito Mas lá na frente Você vai dar graça a Deus Tipo assim Cara Vai tirar um peso Das suas costas Território desconhecido Você tá exatamente Onde deveria estar Sabe o que isso quer dizer? Essa carta fala De situações destinadas Essa situação Era destinada Para você viver Essa pessoa Entrou na tua vida Por destino mesmo Aqui era uma coisa destinada Mas não era Porque ela tinha que Permanecer na tua vida Transformação A carta Transformação Fala de coisas Se ressurgindo Das cindas Aqui é muito forte Duas cartas da Fênix Ó Situação Que ressurgiram De outras vidas Eu falei pra vocês Lá no início Codependência Vícios estão afetando Sua vida amorosa Essa carta fala De dependência emocional É gente Espero que as tiradas de canto Se realmente mudem Porque essa galera aí É isso Não tem o que falar não Gente Fatores religiosos Sua vida amorosa Sofre uma influência Da sua religião Do seu caminho espiritual Essa carta fala De espiritualidade pura Nessa situação aqui Aqui é como se fosse A carta da justiça A carta da torre A justiça Cuidado com as bandeiras Vermelhas e sinais Estão te alertando Essa carta fala Que o universo Já estava te alertando Não tem Solte o seu ex Está na hora De você purificar Sua energia Mais uma só Vou finalizar E deixe nos comentários A situação Novo amor Alguém acaba De despertar o romance Dentro de vocês Algum de vocês Gente Aqui pode ser Várias coisas Pode ser que essa pessoa Tenha conhecido outra pessoa Sim Pode Isso aqui pode simbolizar Que para entrar Um novo amor Na tua vida Você tem que desapegar Disso aqui Pode ser que demore Um bom tempo Se a pessoa entrar Pode demorar até anos Mas Se você ficar anos Essa situação também É feio né Tá É isso Uma mega torre Vai cair O prazo Para quem está ressoando Para quem for ressoar Até seis meses Essa torre cai Mas para a maioria Que está ressoando Até três meses Muito forte Até três meses Não vai demorar Muito não Claro que tem gente Que vai demorar um ano Eu acho que o ano Não demora não Gente O ano não demora não Desde 2023 Não passa Não demora isso tudo Até metade De 2023 Vai ser melhor Para vocês Tá É isso Deixa nos comentários A situação de vocês Um beijo Vamos então Para a tiragem De romance Para escorpião Essa pessoa Vai entrar em contato Com você Tá Lembrando que o universo Não responde assim Ou não Não é assim né Responde de vários jeitos Tá Deixa eu embaralhar Aqui eu sempre embaralho Tarô na frente de vocês Eu não sei o que está aqui embaixo Tá Quem é novo no canal Eu sempre tiro um oráculo Antes Depois eu vou para o Tarô Tá Formiga de fogo Eu vou embaralhar Vamos lá Gente Vê os outros signos No mapa de vocês Também Principalmente Lua e ascendente Tá Não é só o solar Que importa não A carta da serpente A carta da mariposa A carta do cervo Eita A carta do ovo córber Essa carta eu estava querendo pular Antes de eu No meio da tirada No meio do eu embaralhar aqui Olha gente Deixa eu ver aqui Rapidinho É Essa pessoa te vê aqui Como uma pessoa Aquela Aqui Essa pessoa Vamos lá Essa é uma coisa boa Se tiver ressoando Por que não vai ressoar Para todo mundo né A gente sempre fala aqui A carta fala de início Essa pessoa está querendo arriscar Com você sim Alguma coisa aí Começar alguma coisa nova Com vocês Aqui claramente É uma situação nova Aí gente Se você está com essa pessoa A carta também pode falar De finalização de ciclo Pode ser que essa pessoa Queira coisa nova Na vida dela Aí você vê pelas atitudes dela Tá Essa carta fala de início De jogar para o novo Mas a maioria de vocês É coisa boa Se a pessoa te vê assim Como a imperatriz E o imperador Você é a pessoa que eu quero Você é a pessoa que Me entende Tá Como se fosse o doido de copos Aqui Você me traz alegria Aqui fala até uma coisa de Nesse momento Essa pessoa é destinada Para você Não gosto de ficar falando Você tem um destino Com essa pessoa no geral Pode ser que no futuro Eu não sei né gente Mas no momento Tem uma coisa até de Nesse momento Essa pessoa é destinada Para você Tá E tem aqui Essa pessoa te vê Com muito assim Uma raridade Sabe Ninguém se compara a você Essa carta tem energia De imperatriz também Sabe E essa carta aqui Da tartaruga Pode ter algum envolvimento Com viagem Essa pessoa tem que viajar Até você Ou então Essa pessoa gosta de você Há muito tempo Essa carta fala de tempo Para mim também Então essa pessoa assim Aqui não tem ainda Um contato Vamos ver com tarot ainda Mas essa pessoa Se te vê assim Com um par Perfeito para mim É você que eu quero É você que me entende Você Aqui Se você fosse tudo mesmo Uau né Se a pessoa te vê Com uma raridade Sabe É como se eu pegasse assim Um caderno Botasse tudo que eu quero Numa pessoa E você Todos os quesitos Claro que você não é perfeito Né gente Ninguém é perfeito Mas para essa pessoa Você Ela quer arriscar com você Um novo início aí Então por aqui Provavelmente vocês nunca tiveram Nada sério Isso aí Vamos ver com um oráculo Aqui Se a pessoa tiver como Eu quero ver você Para mim Vou arriscar Vou arriscar Começar com você Mas no momento Não estou vendo Um contato Vamos tirar Esse oráculo aqui Que é o Nature Research A gente vai Pro tab Ah mas essa pessoa Te vê assim Aí eu não sei também Se ela tem que fechar Algum ciclo Na vida dela antes Mas eu estou achando Que isso aqui não é muito Fechamento de ciclo não Mas é como se a pessoa Te vê Essa carta faz uma coisa Muito valiosa Muito valiosa Tipo se você É uma raridade Tipo assim Eu já procurei Por ali Por aqui Já fiquei com várias pessoas Mas ninguém se compara a você Tipo isso Sabe Ninguém se compara a você Pode ser uma pessoa Que você já está Gente Pode Mas essa carta fala De inícios A não ser que vocês Estão brigados Essa carta fala De coisas novas As duas aqui Então não sei Enfim Veja por uma perspectiva Mais alta Olha a carta linda Veja por uma perspectiva Mais alta Tem um mundo aqui Tá vendo Tem um mundo aqui Uma flor saindo Tá vendo Um mundo com uma flor Saindo aqui Eu percorri esse mundo Inteiro Mas ninguém nunca se compara A você Nunca se comparou a você Nossa que lindo Confie no seu próprio Entendimento De repente Se a pessoa não tenha Percebido isso antes Agora ela está percebendo Tá bom Vamos tirar aqui Arcanos maiores Então provavelmente Essa pessoa vai entrar Em contato Né gente Vocês vão falar Que tem um Bater alguma ação Aqui O mago O mago também faz Comunicação Tá Que bonitinho Gostei Deixa aí nos comentários Vou tirar só Arcanos maiores Aliás Eu acho que vou passar A fazer essas tiragens Assim daqui Para a frente Roda da fortuna Mudança de ciclo Destinado Carro Pode falar de viagem Também Ah não Duas carras Não dá Tem que ser uma só Temperança Pode cura Temperança Me fala de equilíbrio Eu começo com você Se a pessoa te ver Uma coisa equilibrada Também né gente Eu falei aqui Se você estiver com essa pessoa Essa pergunta Que eu fiz na tiragem Se a pessoa vai entrar Em contato Você não está com a pessoa Né É que é mais Para quem está Longe da pessoa A morte Olha A morte fala De finalização Já está finalizando Alguma situação Na vida dela Vamos ver Que tarô Ai de copa Gente aqui Essa carta Está vendo Essa água Transbordando Que tem muito amor Essa pessoa Amou muito você Roda da fortuna Ó Seis de espada Querem pular Tem um de vocês Tem uma coisa de viagem Envolvida mesmo Essa pessoa Quer ir até você Quer viajar Até você Se deslocar Pode ser um deslocamento Roda da fortuna Justiça Com nove de espadas Justiça Nove de espadas Pode preocupar São Quatro de pausa E qual a justiça Está com nove de espadas O mago Acho que ela está impossibilitada De ir até você Cavaleiro de copas Ou dois de copas Mais gente envolvida Tem alguma coisa Algum de vocês Pode ser um triângulo Eu sempre falo aqui Que eu não me responsabilizo Por isso Vocês que sabem Três de ouro Para fazer triângulo Tem mais gente envolvida Me fala sobre essa justiça Cavaleiro de copas Fala de pedido Desculpa Daí a sua pessoa Foi injusta Com você E que essa justiça Está aqui Cinco de copas Com a roda da fortuna De novo Tem uma lamentação Eu acho que é uma pessoa Que está impossibilitada De ir até você Não sei se ela Ela tem que ir até você Para poder falar com você Ela fica tendo uma lamentação Aqui Tem um desespero Nessa mapa Cinco de paus Ah Entendi Está parecido com a tiragem De peixes Se você tem peixe forte no mapa Essa pessoa é de peixes Enfim Muitos de vocês É um triângulo mesmo Essa pessoa está casada Com outro Ou com outro E tem uma briga Essa pessoa está tentando Ir até você Mas está dando briga Lá do lado dela Tá E eu não tenho nada A ver com isso Tá gente É que está traindo Eu não tenho nada A ver com isso Vocês que se virem Aqui eu só faço As energias Tanto que eu nem gosto De fazer tiragem aqui Com o tema Ai como é que ele está Com a rival Ela está com a rival Ai péssimo Eu odeio essas coisas Ah mas essa pessoa Está tentando ir com você E essa pessoa Não deixa Claro que ela não está contando Tem uma coisa de grude Essa pessoa Ela está grudando nela Ela está assim Desesperada Temperança Imperador Essa pessoa tem certeza absoluta Não tem a mínima dúvida Que a energia dessa pessoa Que quer falar com você Que quer você Aqui temos um casal Inclusive Falei que tem energia de imperatriz Quando sai imperador A gente A pessoa tem absoluta certeza Do que quer Se ela tinha uma dúvida De ficar com você antes Não tem mais Ela não pode ir até você Ela não está podendo Amor A situação que ela está Já morreu O que esse imperador está aí Com a temperança Tem a diferença que fala de cura Eu acho que vocês brigaram também Algum de vocês brigaram Com essa pessoa Ela está desesperada A justiça fala também De trazer justiça Para uma situação Está caindo carta Para caramba Cinco de paus Com Ah, tá Algum de vocês deram Um timato Para essa pessoa Eu não vou ficar sendo A outro ou outro Não Ou você me assume Ou tchau Benção Ah, tá Cavaleiro de paus É o cavaleiro aventureiro Algum de vocês deram Um ponto a pena A bunda dessa pessoa Não vou ficar sendo A outro ou outro não Ah, tem cara de ficar Tem cara de ficar esperando Ah, é comprovação Quadro de ouro É uma carta Fala de uma pessoa Que tem medo De ser da zona de conforto A pessoa estava muito Na zona de conforto Como é que ela gostasse de você Estava muito na zona de conforto Porque você estava aceitando Se é a outra Se é o outro aí Para ela estava bom A dor de ouro É uma pessoa meio lá Me encarra A morte Mas ela já tem certeza Do que ela quer Realmente ela não está Conseguindo ir Veja tiragem de peixes Também Que pode estar ressoando Sete de copas Ela está com medo De você ter esquecido Ela Muito medo A mãe De ter uma conexão Entre vocês Aqui O que mais Sete de copas Com a morte Saiu sozinho Sem disparo Gente Ela quer ir até você Ela quer falar Na tua cara Aqui se teve uma briga Pode ser que você tenha Bloqueado essa pessoa Se afastou Não responde Ela quer ir até você Ela está com medo Ela está com medo De você não ter desistido dela Tá? Ó Sete de espada Fala de coisas escondidas Está muito parecido Com a cheira de peixe Gente Está muito Dois de espada Acho que essa carta Serve para peixe Também no final Dois de espada Cada máscara Ela vai ter que montar Uma estratégia Para falar com você Escondido E ela está meio Sem saber o que fazer Porque ela não consegue Aí eu não sei Gente Vocês moram em cidade Separada Para ser casada Com alguém Eu vou viajar ali Mas vai viajar Fazer o que? Ela tem que arrumar Alguma desculpa Eu não estou incentivando Nada Tenho morro de medo Gente Não estou incentivando Nada Eu só estou passando As energias A gente Espadra É o as da verdade Ela está escondendo Ela só percebeu Que só vai poder ir Até você Escondido Vou ter que vestir Uma máscara Aqui Inventar uma desculpa Para poder falar com você Tá Vou até deixar aqui Vou tirar aqui O Sacred Traveler Depois vou tirar O Anjo do Romance Olha Tem muita gente Bloqueando o outro Aí Porque A pessoa tem que Sempre ir até você Tirar dois Toda onda Ganhando essa carta Companheiros Viajantes O suporte está em torno De você Essa carta Falta do universo Vai te ajudar Ajudar a conexão Sei lá É Arco-íris De bênçãos Bênçãos Estão entrando Na sua vida Como se fosse assim Transbordando Na sua vida Que bonito Procurando abrigo As respostas Estão dentro De você A carta Falta se você já sabe É uma pessoa que já sabe O que quer Separação Tempo longe Do seu parceiro Estar no horizonte Essa carta fala muito De uma separação Tempo horário Essa pessoa vai voltar Anjos do romance Reconciliação Alguém do seu passado Está voltando Para a sua vida Finanças e trabalho Pode ser questão de trabalho Também Que ela não consegue Separação Tempo longe Se você está no horizonte Já falei Expresse seu amor Vai adiante Dê o primeiro passo Crianças Sua vida maior Está sendo afetada Por criança Pode ter filho envolvido Aí Essa pessoa tenta Ir até você Aí a outra pessoa Essa pessoa Tenta assim Fica um pouquinho Com os filhos Vou fazer uma viagem Rapidinho Vou ali Sei lá Na casa de um amigo Aí bota Essa terceira pessoa Bota As crianças Para a sua conexão Ficar cuidando Sabe Joga Assim Não Você tem que cuidar Dos filhos Claro que tem que cuidar Dos filhos Pelo amor de Deus Ninguém vai negligenciar Isso Mas é uma coisa Que tipo assim Ela poderia ficar Um diazinho Fazendo isso Ela ou ele Mas bota tudo Nas costas Sua conexão Aí gente Caso de família Não tem nada a ver Com isso Tá Deixem nos comentários A situação de vocês Um beijo